A Bio-Stratus está com um stand na Super Acap Span Show. E além de apresentar o seu mix de produtos, a marca trouxe sua garota propaganda, Monique Alfradique. Estou aqui com a Monique Alfradique, a garota propaganda da Bio-Stratus, né Monique? Fala um pouquinho dessa linha blonde, que é a linha que você usa, né? Pois é, na verdade a minha parceria com a Bio-Stratus começou antes de eu ser garota propaganda. Eu já até usava os produtos da Bio-Stratus, que eu usava a linha Keravit. E aí depois quando eu me tornei garota propaganda, eu já comecei com a linha blonde. E que era justamente um shampoo que eu estava precisando, na época eu estava com um cabelo bem claro. E aí o cabelo, quem é loura sabe, sofre com isso, de estar sempre tonalizando, de tirar um pouco do amarelado. Mas sem estar agredindo muito o fio por causa da tintura. E aí a linha blonde veio justamente para salvar a gente, assim. Para mim foi ótimo, porque eu vesti mesmo a camisa, porque além de ser garota propaganda, apesar de eu usar o produto. E tem a linha verão também, que eu fiz, que é para... Às vezes a gente sol e mar, a gente não leva muito em consideração, acho que está tudo bem. Mas até os fios precisam de proteção, né? Então, e eu sou do Rio, né? Então acabo sentindo mais. Fala um cuidado, que você dá uma dica de cabelo, que você acha que hidrata, que é um segredinho seu, para cuidar dos cabelos. Olha, tem o finalizador que eu gosto muito, que eu gosto de passar nos cabelos úmidos. Tem de todas as linhas e também tem aquela ampola para fazer aquela hidratação. Às vezes você não pode ir uma sauna, não dá tempo de ir no salão. Dá para você fazer no banho, você espera cinco minutinhos, coloca aquela ampola, dá um outro efeito. E você está magrinha, assim, pela dança dos famosos? Exatamente, estou literalmente suando a camisa lá. Mas está uma delícia, graças a Deus. A gente está indo agora para a segunda etapa, já teve a repescagem. E agora a gente já volta com o próximo ritmo, que eu ainda não sei qual é. Mas torçam por mim. Ed, fala um pouquinho dessa linha nova que a BioStraff lançou. Bem, era uma linha que estava faltando para a gente. Ela foi desenvolvida para os cabelos quimicamente tratados, principalmente as mulheres que fazem muita escova. E agora ela chegou no primeiro semestre. É uma linha também que vem juntamente com o óleo de argã, que é um óleo que hidrata bem os fios, reduz bem o frizz do cabelo feminino. Daqui a pouco você vai ver um dos quadros mais aguardados do nosso programa, as notícias privilégios. É logo depois do intervalo, voltamos já. Gente, eu não saio de casa sem meu ComproCard. Porque com a correria do dia a dia, nada melhor do que um cartão de benefícios. O cartão ComproCard é melhor porque é o único com o certificado ISO 9000, oferecendo sempre a melhor solução em custos, aliado a altos padrões de qualidade. É ótimo ter todas essas facilidades, não é? Cartão ComproCard. A melhor agora é maior.